Pessoal, hoje eu tenho duas informações, vou resumir elas para vocês aqui, sobre o mercado de créditos de carbono. Isso mesmo, isso que a gente já vem falando há alguns meses aqui nas nossas redes sociais, sobre essa grande oportunidade dos produtores rurais gerar uma renda através dos créditos de carbono e serem pagos pelo serviço ambiental que eles prestam. A primeira informação vem do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eles aprovaram um projeto de lei que dá desconto, redução nos impostos para as empresas se instalarem no município e empresas que trabalham com o mercado de créditos de carbono, sejam elas empresas financeiras, sejam empresas de certificação, de auditoria ou que tenham um ecossistema de carbono neutro. Segunda coisa interessante, que o município do Rio de Janeiro, eles querem neutralizar as emissões do município até 2050. Na verdade, Rio de Janeiro está dando um passo à frente, coisa que os demais municípios também poderiam fazer, dando incentivos fiscais para as empresas que atuam no setor de créditos de carbono e ainda eles vão neutralizar todas as emissões de carbono que o município gera até 2050. É um grande passo dentro desse mercado. E a segunda informação vem sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono no país. As equipes técnicas do atual governo estão trabalhando e já concluíram um projeto de lei para a criação do mercado regulado de carbono no Brasil. Provavelmente, empresas que emitam acima de 25 mil toneladas de carbono por ano, elas deverão fazer a compensação das suas emissões, ou seja, elas precisam comprar créditos de carbono. E quem gera os créditos de carbono? Falando em palavras simples, produtores rurais. Quem tem reflorestamento, áreas de mata ou áreas de reflorestamento, quem faz manejo sustentável do solo, práticas sustentáveis de cultura de plantio, quem tem sistemas agroflorestais implantados, seja pastagem com floresta, lavoura com floresta, ou quem faz a troca de matriz energética ou ainda a gestão dos resíduos. Mas, basicamente, quem gera créditos de carbono são produtores rurais. E é o que a gente já vem falando há algum tempo aqui na nossa página, que está vindo um grande mercado por aí e que o produtor rural pode se beneficiar, ele pode receber financeiramente pelo serviço ambiental que ele presta. Um dado interessante, que uma consultoria mostrou que na próxima década, ou seja, nos próximos 10 anos, esse mercado vai movimentar no Brasil quase 10 bilhões de reais. Não é pouco, não. 10 bilhões de reais é o que esse mercado de créditos de carbono vai movimentar no Brasil. Então, essa regulamentação está saindo e é o que o Brasil precisa para conseguir ter um mercado mais ativo dos créditos de carbono. E nós, como a gente já está falando há algum tempo, nós já estamos atuando nesse mercado, fazendo a verificação, fazendo a certificação de propriedades rurais. Então, os produtores que têm interesse em fazer parte desse mercado, já está no mercado de créditos de carbono, quando começar essa regulamentação, quando ela estiver ativa, entra em contato com a gente. Nós estamos prestando toda a assessoria, fazendo a medição e também a certificação dos créditos de carbono gerados na sua propriedade. Então, clica no link que vai ter aí, chama no WhatsApp que a gente ajuda você a estar dentro do mercado de créditos de carbono. E aí E aí E aí E aí